Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai conhecer um pouco da história do ator Gracindo Júnior e também saber por onde ele anda, o que ele faz atualmente. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Filho do consagrado ator Paulo Gracindo, Epaminonda Xavier Gracindo ou Gracindo Júnior nasceu no Rio de Janeiro. Ele começou a trabalhar na Rádio Nacional, mesma emissora que seu pai trabalhava, ainda adolescente, em 1959. Por lá, ele começou como ator, redator e disc jockey. Junto ao trabalho na rádio, ele começou também no teatro no começo da década de 60. Gracindo presenciou a inauguração da Globo e fez sua estreia oficial na TV em 1965, na trama Rosinha do Sobrado. Durante os anos 60, ele atuou em várias produções na Globo, como Padre Tião, A Rainha Louca, além da novela Dez Vidas na TV Excélsio. Na década de 70, de volta à Globo, o ator atuou em A Próxima Atração, Os Ossos do Barão, O Bem Amado e Super Manuela. Logo em seguida, no ano de 1976, veio o primeiro papel de grande destaque na carreira do ator, quando ele foi o pintor João Maciel na novela O Casarão. Amanhã você não me escapa. Seu doido, varrito. Doido pra te ver inteira, da cabeça aos pés. Usa imaginação. Foi ainda por volta desse período, em meados dos anos 70, que Gracindo estreou como diretor de teatro, fazendo também trabalhos em Portugal. De volta ao Brasil, Gracindo trabalhou por trás das câmeras da Globo, como diretor de novelas como A Sucessor e Memórias de Amor. Em 82, ele voltou a atuar nas novelas, fazendo participação em Jogo da Vida. Ele ainda atuou em Bandidos da Falange e Quem Ama Não Mata. Entre 83 e 84, Gracindo ficou responsável por dirigir Os Trapalhões. Ainda em 84, o ator foi para Manchete, onde começou atuando na novela Marquesa dos Santos. Logo em seguida, ele foi presente em mais duas novelas do canal, atuando em Dona Beija, quando foi par romântico de Maitê Proença, além da novela Tudo ou Nada. Em 85, o ator decidiu voltar a Globo, participando da série Tenda dos Milagres. Ele ainda participou das novelas Mandala e O Salvador da Pátria. No início da década de 90, o artista ainda continuou na Globo, trabalhando em Gente Fina, Rainha da Sucata e Araponga, além da série Yaya e O'Urka. Logo em seguida, ele fez Deus nos Acuda, também atuou em Explode Coração. Nessa novela, ele foi diretor do Núcleo dos Ciganos. Ainda nos anos 90, Gracindo atuou em Anjo de Mim. Ele também fez Louca Paixão na Record. No início dos anos 2000, Gracindo fez ainda cerca de 5 produções na Globo, atuando em Esplendor, Esperança e Celebridade, voltando a ter destaque, dando vida ao Baldo Quintela. É que eu queria tanto ter estado lá ao teu lado, né? Foi um momento tão importante, tão bonito. Sua consagração. É, isso aí, minha consagração. Em 2006, aceitou o convite da Record. Ele teve papel relevante na novela Cidadão Brasileiro, como Nestor Castanho. Ele ainda atuou em Luz do Sol, Poder Paralelo, Ribeirão do Tempo e na minissérie Rei Davi. Na série bíblica, ele deu vida a Rei Saul. Ele é abençoado. Nunca perdeu uma guerra. Não tem medo de nada. Nenhum dos meus mais bravos guerreiros se compara ao seu irmão. Após atuar em Rei Davi, Gracindo continuou na Record, fazendo parte de Pecado Mortal, Milagres de Jesus e Plano Alto. Em fevereiro de 2015, aos 72 anos, Gracindo Júnior foi dispensado pela Record. Pouco depois, o ator processou a emissora, alegando que foi obrigada a trabalhar 11 horas por dia, sem direito a intervalo para almoço ou descanso. Isso durante seis dias por semana. Em 2017, o ator ganhou a ação contra a emissora, que foi condenada a pagar ao artista todos os benefícios de direito. Não se sabe quanto Gracindo realmente recebeu. Mas na época, o juiz determinou que a emissora pagasse cerca de 200 mil reais ao artista. Ainda em 2017, o ator trabalhou na novela portuguesa Ouro Verde na TVI. Em 2018, foi sua última atuação na TV, fazendo parte da série da HBO Magnífica 70. O ator e diretor conta com mais de 59 anos de carreira, tendo trabalhado em mais de 100 produções entre cinema, teatro e televisão. Atualmente com 78 anos, Gracindo mora em sua pousada Casa da Colina, em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Lá, Gracindo desfruta do tempo com sua esposa Daisy Polly, e leva uma vida pacata administrando negócio, tocando violão e estudando projetos. Segundo a reportagem da jornalista Heloísa Tolipan, em 2021, a filha do artista contou como ele vive atualmente. Chegou nessa idade produzindo tanta arte, agora vem levando uma vida muito tranquila, quer um contato consigo mesmo, com a natureza. Sabe, ele fica tocando o tempo todo, revisitando e estudando projetos para o futuro que é o que ele mais faz na vida. Apesar dessa rotina atual, meu pai só pensa em trabalho, fica sonhando, planejando, reelaborando algo para o futuro. Gracindo Júnior está casado com Daisy há 46 anos. O ator é pai da atriz Daniela Duarte, do casamento com Débora Duarte, de Ianda relação com a psicóloga Vera Lúcia, e também é pai dos atores Gabriel e Pedro, de seu atual casamento com Daisy Polly. E você, sente falta de ver Gracindo Júnior na TV? Qual foi seu papel mais marcante? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!